Fala aí pessoal, atualizei o iPhone XR aqui para o iOS 15.2 Como será que ficou essa atualização? E já até comenta para mim pessoal, você aí atualizou o seu iPhone? Como que está? Teve algum bug, algum problema? Como que está a bateria? Eu vou contar tudo sobre o iOS 15.2 aqui no iPhone XR Ainda não atualizei aqui no iPhone 12 E vou falar também nesse vídeo as principais novidades do iOS 15.2 Talvez você atualizou aí, mas não sabe o que tem de novo Então fica nesse vídeo, deixa aquele like que a gente está de volta A atualização do iOS 15.2 chegou no iPhone XR com 758 MB Foi uma atualização pequena até, não foi tão grande Mas trouxe alguns outros recursos novos que foi bem interessante Mas vamos falar de como que está o aparelho Porque muita gente gosta de saber, é disso Às vezes o pessoal está preocupado se pode atualizar ou não Será então que você deve atualizar para o 15.2? Vamos lá, bateria eu achei muito parecida com o 15.1 O problema é que nos últimos dias eu estava viajando e utilizei muito GPS Utilizei o celular o dia inteiro Então por volta das 6 horas da tarde A bateria do meu XR estava acabando Mas pelo tanto que eu utilizei Eu acho que ainda está bem ok Lembrando que esse XR está com 88% de saúde da bateria E é outro ponto importante Durante a atualização não caiu a saúde da bateria Porque foi uma atualização leve Então não forçou tanto o smartphone Assim o processo de atualização E se manteve o mesmo tanto Até comenta para mim como que está o seu aí Se manteve a mesma coisa Se modificou alguma coisa, beleza? Comenta para a gente Porque esse vídeo certamente dá muito comentário O pessoal acaba lendo Para saber se deve atualizar ou não Porque por exemplo Se você tem um iPhone 7 Ou qualquer modelo Você fala Ah, o meu iPhone 7 está assim Ah, o meu iPhone X está assim Aí quem lê os comentários vai ficar por dentro Outra coisa, questão de bug Teve um negócio muito esquisito O meu WhatsApp eu entrava nele E ele fechava sozinho Isso do nada E eu estava em um local precisando do WhatsApp E o negócio dando bug Aí nesse caso eu tive que apagar o WhatsApp E instalar de novo Aí ficou normal A mesma coisa aconteceu com o Google Maps Eu estava precisando do GPS E o GPS fechando sozinho Reinstalei, ficou normal Então, às vezes Essa atualização 15.2 Se você fizer uma instalação limpa Que é basicamente Resetar o smartphone antes Para a configuração de fábrica Depois você pegar e atualizar E depois você pegar o seu backup de novo Pode ser que você não vai ter esses bugs Mas dar um bata de um trabalho Às vezes nem compensa Então, basicamente é isso De restante está funcionando normal O smartphone não está esquentando muito Está da mesma forma da 15.1 Aí agora eu te pergunto Será que vale a pena então você atualizar? Será que as novidades vão fazer diferença no seu uso? Eu gosto de atualizar por questão de segurança Porque você estando na última versão do iOS Você está atualizado, né? Você está com as últimas atualizações de segurança também Teve uma atualização do modem Que certamente já melhora a conectividade de Wi-Fi De Bluetooth, etc Então eu acho que é bem interessante você atualizar sim A única ressalva mesmo foi esses pequenos bugs Agora eu vou falar para vocês As principais novidades que eu gostei, galera Não foram tantas assim que eu curti de verdade Então vai ser bem prático essa parte Uma coisa que eu gostei Que agora você tem a opção de ocultar o seu e-mail Na hora que você está mandando o e-mail Para ter essa funcionalidade Você precisa ter algum plano do iCloud Eu pago 3,50 aqui em 50 GB Então para mim funciona Quando eu for mandar o e-mail É só eu clicar em cima e colocar ocultar e-mail Aí assim quando chegar para outra pessoa Vai aparecer um e-mail aleatório lá Gerado pela própria Apple Assim é bom que você mantenha a sua privacidade Se você não quer que as outras pessoas saibam o seu e-mail Nesse caso funciona bem Agora uma outra novidade Eu achei um pouco inusitada Você pode colocar alguma pessoa Para recuperar o seu smartphone Caso você venha a falecer É chamado de legado digital Gente eu não espero isso para ninguém não viu Tomara que não aconteça nada de ruim Saúde para todos nós Mas caso o usuário do iPhone venha a falecer A pessoa que vai estar cadastrada Pode acessar o iPhone dessa pessoa Ela vai ter que certificar Que a pessoa realmente faleceu etc Mas existe essa possibilidade Então não tem mais aquele negócio Do smartphone ficar inacessível A pessoa faleceu Então ninguém mais consegue acessar Então se você cadastrar nessa nova função Do iOS 15.2 Sim você vai conseguir acessar esse smartphone Nossa esse papo fica meio triste né Tomara que ninguém passe por isso Outra novidade legal é que em alguns aparelhos compatíveis Se eu não me engano é a partir do iPhone 11 Não tenho certeza Até comenta para mim e me corrija se eu estiver errado Tem aquela função de buscar iPhone Quando o iPhone por exemplo está perdido tal E quando ele está desligado O iPhone deixa uma reserva de bateria Para que você consiga encontrar esse iPhone Mesmo ele estando desligado E agora na versão 15.2 O limite é praticamente 5 horas Ele deixa uma reserva de bateria ali Então se você perdeu o iPhone e precisa procurar ele Durante 5 horas essa reserva de bateria Em média né galera Essa reserva de bateria aí vai deixar o iPhone acessível Você vai conseguir encontrar ele através do aplicativo buscar iPhone Outra novidade interessante é o relatório de privacidade dos aplicativos É só você ir em ajustes depois vai em privacidade Lá embaixo está relatório de privacidade dos apps Aí você pode deixar ativado Então você consegue saber o que está acontecendo nos aplicativos Se por exemplo algum aplicativo utilizou o seu GPS Alguma coisa do tipo Então você consegue saber o que os aplicativos estão fazendo com o seu smartphone Naquele momento assim que você não consegue ver naturalmente Então através desse relatório vai ter a ficha de acordo com os aplicativos Tiveram também algumas outras novidades que não interferiram tanto no meu uso assim Se vocês quiserem um vídeo completo com todas as novidades Até comenta pra mim Mas nesse vídeo eu vou deixar apenas essas Que foram aquelas que eu realmente acabo utilizando Ou posso querer utilizar um dia E tomara que eu não preciso utilizar do legado digital Nem vocês, beleza? Então deixa o like nesse vídeo Até a próxima Espero que você tenha curtido Em breve teremos mais novidades por aqui E aí